Me roubou, Alice. Nesta quarta, em A Viagem. Você tá morto, ela que tá viva. Vamos embora daqui. Eu fico aqui. Fica ali. Vamos. Você não tem mais força que eu. Tenho o suficiente pra te levar daqui comigo. A Viagem. Última semana. De segunda a sábado. A partir de três da tarde. E também onze e quarenta e cinco da noite. No Viva.